O Centro de Educação Física e de Esportos da UFPR fica no Centro Politécnico e disponibiliza diversos espaços para a realização de atividades físicas. De academia, quadras de esporte, até pista de atletismo. As atividades são desenvolvidas para contribuir com uma melhor qualidade de vida da comunidade interna e externa da universidade. Um projeto de treinamento com alunos já de anos, a gente vem fazendo esse trabalho e aí também a atenção aos pedidos da comunidade. Nesse caso que eu queria salientar que a partir desse momento que eu assumi a diretoria a gente tem usado uma política de atenção a determinados pedidos de pessoas que estão querendo usar a pista para competições, para outros eventos inclusive para aulas de atletismo, aulas de futebol, no seu caso. A pista também é utilizada para o desenvolvimento de pesquisas importantes e requer cuidados especiais. Eu sempre pensei na possibilidade de que esses atletas que treinaram na época com a pista de carvão, inclusive são atletas de alto nível que participaram já em diferentes competições nacionais aqui no Brasil, por exemplo, o Troféu Brasil, muitos deles. Eu disse que se eu tivesse a oportunidade de conversar com alguém, nesse caso eu assumi a diretoria, eles não teriam esse obstáculo para poder usar a pista. Não pelo fato apenas de terem usado a pista naquela época, senão porque são atletas de alto nível e que a gente deveria também dar uma atenção a esse pessoal que vem há anos treinando aqui conosco, desde que eu conheci em 2009, que eu comecei aqui os treinos na pista de atletismo. Uma das fontes que dá suporte à manutenção da pista de atletismo é a academia disponibilizada pelo SED. O valor arrecadado nas mensalidades é investido em toda a estrutura do centro. E esse também é um espaço em que os estudantes de graduação podem colocar em prática a teoria que aprendem em sala de aula. Como tem as equipes de atletas da Federal, a bolsa deles é incluída diretamente na academia, ou seja, tem um treinamento compartilhado do esporte mesmo com a academia, com o fortalecimento muscular e essa, como ontem, prevenção de lesões ou até recuperação de lesões. A gente usa dos conhecimentos que a gente aprende na universidade, quando a gente não sabe, a gente tira dúvida com os professores ou com os coordenadores do SED aqui, mas a gente tenta trazer o melhor que a gente aprendeu na universidade para os alunos dentro da academia. A estrutura do SED pode ser utilizada pela comunidade interna e externa da UFPR. Outras informações podem ser acessadas pelo site bio.ufpr.br barra portal barra SED. Lá você encontra o valor da mensalidade da academia, o quadro de horários e as normas de regulamento de uso. e a gente vai ver o valor da mensalidade da academia,